Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu estou com a Mona Lisa. Estamos no cenário da Mona Lisa. Yeeey! Então, a gente queira ver o canal dela os livros que a gente leu na nossa infância. Como que começamos a ler? Digamos assim, mais ou menos isso. Tem um spoiler aqui, ó. Se você quiser ver o resto, vá lá no canal dela. E nesse vídeo pro meu canal vamos falar sobre as séries que assistimos. Então, não sério, né? Porque acho que naquela época nem era considerado séries. É, tipo desenhos... Coisas da televisão. Passava na televisão é sério hoje em dia. Kieran Ikel já é o primeiro que a gente assistia. Pelo menos eu assisti Kieran Ikel. É, eu assisti também, mas eu nem gostava muito assim. Gostava, mas não era o meu preferido. Eu ficava meio tipo, tá passando? Vou assistir. Exatamente. Sabe um que sempre passava antes ou depois, que eu preferia muito mais? As visões de Raven. Eu acho que passava meio junto também, aquele dos bruxos. Como é que era? que tinha a Selena Gomez. É! Ah, e os festecedores de Raven Place. É muito legal. Ai meu Deus, é muito legal. No sentido... É horrível. É muito feio. Se hoje em dia você for olhar com um olhar crítico, é bizarro. É péssimo. Os efeitos são horríveis. Mas tipo, na época era muito legal. Nossa, era muito... Eu queria muito ter magia. Magia. Tipo, eu olhava aquilo e ele falava por que não eu? Aquele irmão mais velho e vontade de dar uma cara dele. Dessas séries da Disney, uma das primeiras... Não sei se foi uma das primeiras que foram lançadas, tá? Mas uma das primeiras que eu vi foi a série da Lizzie McGuire. Você já ouviu falar? A série da Lizzie McGuire era uma série mais assim, menininha, sabe? Tinha a Lizzie McGuire. Só que o que eu achava legal é que tinha ela, pessoa, carne e osso, os amigos dela, toda aquela questão de a escola, ê, não sei o que lá. Aquela história de sempre. E tinha os pensamentos dela. E os pensamentos dela eram uma mini Lizzie de desenho que aparecia na tela. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Uma outra série que eu amava, não sei se você chegou a ver, e que eu muito queria uma continuação. O Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Ai, nunca vi, mas eu acho que esse nome é tão bom. É muito bom. É o maior nome da história das séries, da televisão. Um outro que eu amava. Muito bom, muito bom. Mansão Foster, para amigos imaginários. Ai, é tão fofinho. Era muito eu. Aquela parada meio psicótica de você ter amigos imaginários. E aquele bicho azul é azul. É, o Blue. O nome dele era Blue. É, foi isso. E aí o pior é que quando tu cresce, você vai procurar sobre essas coisas, você vê várias teorias da conspiração. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão tem negócio com o Diabo. Isso, que falam que o Mestre dos Magos é o Deus e o outro... É trocado, né? É, falam que tipo... Não, eu já vi duas teorias. Uma que os dois são a mesma pessoa, por isso que eles nunca são vistos juntos. Ah, tem isso. Também tem uma outra teoria que diz que eles morreram. E eles estão tipo no limbo, assim, que eles não sabem se eles estão indo pro céu ou pro inferno. Ah, essa teoria eu vi. Sabia que tem uma teoria dessa com Chaves? Mentira! Chaves, na verdade, é o limbo. Todo mundo ali morreu. Já percebeu que as histórias ficam se repetindo? No do Zoe 101, rolou de ter um episódio em que eles fizeram uma cápsula do tempo e aí a Zoe ia contar alguma coisa pro menino, que eu esqueci o nome dele. Eles só iam abrir 10 anos depois. Ano passado, ou esse ano, fez 10 anos desse episódio. E aí eles gravaram um especial do menino vendo a fita. Ah, que bonitinho! Eu não sei se você já assistia. É TV Cruze. Não. Não. Ah, meu Deus! Não, não sei o que. Então, era um programa onde passavam desenhos. Só que era realmente um programa, não era só... É tipo TV Globinho, né? Não. Era muito bom. E era assim, no final da tarde todas as crianças já chegaram da escola, já comeram um lanche e tudo mais. E aí acontecia o quê? O sinal da emissora, que eu não lembro se era Globo, que provavelmente era, aconteceu o seguinte. Eles invadiam o sinal da emissora. E aí começava TV Cruze, TV Cruze. Niaau! Que maneiro! E aí, eles, tipo, eles com máscara. E era muito bom que você via um negócio meio, ó, tô vendo um negócio proibido. Passavam vários desenhos entre eles. Pateta e Max. Uh! A turma que é legal! No final, o mais legal no final era que eles faziam Cruze, 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 Tchau! Ah, não é tão legal! Cruze, 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 Tchau! Eu amava Drake, Johnny. Ah, era muito bom. Como é que era? Era, tipo, dois garotos aí, é bem, tipo, estereotipado mesmo. Tipo, bem clichêzão, só que era muito legal. Sempre, né? Eles são irmãos. Irmãos, meio irmãos. E aí, é um super nerd, gordinho, zoado, bullying, e o outro era o irmão descolado, pegador, que toca guitarra, tem uma banda, e super legal. E aí, é meio, tipo, bizarro. E aí tem a Megan, que é, tipo, a irmã super legal. Ela era a melhor parte do Drake e Josh. No caso, Drake e Josh, dizem, não sei se é verdade, dizem que acabou porque a Megan ofuscou muito. É a que faz a Carly. Ah, tá explicado. E aí, acabou o Drake e Josh e logo em seguida começou a Icarly. Porque, tipo, ela tava dando um boom muito grande. E aí falaram... Ah, e criaram um negócio pra ela. É, precisamos dela. E aí foi. Ah, eu não lembro o nome. Como é que é? Mas a música é Meu amigo da escola é um macaco, caco, caco, caco. Meu amigo da escola é um macaco. É, Meu amigo da escola é um macaco. Ah, mentira. Mentira, esse desenho maravilhoso. É muito bom. A música era super legal. Meu amigo da escola é um macaco, caco, caco. Aí, eu fiquei, tipo, mas por que que ele foi parar lá? E aí me contaram que o sobrenome dele é Lion. Ah, era isso mesmo. Aí ele foi pra lá. Então, tipo, falaram que isso conta na abertura. E eu acho que eu ficava tão empolgado cantando a abertura, Meu amigo da escola é um macaco, que eu não me ligava no nome. Meu amigo... As pessoas falam mal da dublagem, mas a dublagem brasileira é muito perfeita. Mas eu digo abertura, tipo, eles traduziam a abertura. É. Esse do meu amigo, meu amigo da escola é um macaco, caco, 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 caco. A abertura é super legal. Agora, do iCarly não traduziram? Não. Que era I know, you see. Dos Feiticeiros, do Every Place, era traduzido? Zoe 101 não era traduzido também. Sunny entre estrelas. Você já viu? Essa é mais atual. Pera, mas é da mesma época de Os Feiticeiros. É, é da Demi Lovato. Ai, eu amava toda essa série. Era muito vergonha alheia, mas era muito bom. Mas eu amava. Cara, tinha uma parte que eu só lembro dessa parte do dar uma olhada, dar uma olhada. Todas as séries vão começando a decair e vai indo, indo, indo. Eu acho que Lizzie McGuire continuou legal. Ah, aquela primeira que tu comentou? É, mas ela também durou tão pouco tempo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Comenta se vocês querem os vídeos com a Mona Lisa. Não, mas fala também dessas séries, se eles conhecem. Isso. E se a gente deixou de falar de alguma série maravilhosa da licença. Com certeza a gente deixou alguma série passar, porque a gente não lembra e, tipo, a vida tem dessas. Comentem lá no vídeo da Mona Lisa também, porque a gente fez um vídeo pra lá no canal dela. A gente tem que fazer cruje, 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 cruje. Tchau.